Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu quartinho de oração mais uma vez, onde a gente faz os vídeos para poder abençoar a sua vida. Seja bem-vinda galera louca por Jesus, sempre trazendo uma mensagem desse livro santo e lindo. Olha que bíblia mais linda para você adquirir na loja do lucinho.com.br, também essa camiseta do leão, não é? Muita coisa maquina lá para você. Acesse também o meu site para você ter acesso a muito conteúdo bacana. Tem um vídeo que eu posto lá toda semana, tem minha agenda, tem a forma de contato comigo para eu ir aí na sua região, para a gente ministrar juntos. E também tem muito conteúdo para quem quer trabalhar com juventude. Eu já vou falar o título da mensagem de hoje, então dá o like aí para a gente, por favor. Aperta curtir aí antes de eu começar, porque no final eu sei que você não pega nem oração, você já sai correndo, né? Então hoje eu quero falar sobre Deus é louco por Jesus. Deus é louco por Jesus, isso mesmo. Eu não vou ler o texto não, são três textos. Durante o ministério de Jesus aqui na Terra, houve três episódios que Deus o Pai, Deus Pai, falou com Jesus em voz audível. Olha que coisa louca. Eu quero então te falar quais foram esses três momentos para você entender o quanto Deus, Deus também, é louco por Jesus. Primeiro episódio foi no batismo de Jesus. Quando Jesus estava sendo batizado lá no Rio Jordão por João Batista, a Bíblia diz que uma voz do céu disse, Esse é o meu filho amado, e eu curto muito esse menino, nele está o meu prazer. Imagine isso, Deus parando o batismo do filho dele para dizer o quanto ele amava Jesus. Extraordinário esse momento, onde Deus Pai dá sobre Jesus o seu selo de aprovação. Segundo momento que a gente vê é lá no monte da transfiguração, quando Jesus subiu com Pedro e João e Tiago para o alto do monte, e lá em cima então ele se transformou, suas roupas ficaram brilhantes, apareceu uma nuvem, e nessa nuvem de glória, a voz de Deus Pai disse assim, Este é o meu filho querido, ouçam-no, ouçam-no. Então ele estava dizendo, gente, presta atenção no meu menino, esse menino é o cara. Ao invés de Deus Pai dizer, ajoelha aí todo mundo e me adora. Não, Deus Pai pega a bola e toca para o filho dele. Olha o quanto Deus é louco por Jesus. E o terceiro texto é lá, já quando Jesus estava próximo da sua morte. A Bíblia diz que Jesus já estava ali em Jerusalém, chegando ali para morrer. E a Bíblia diz então que Jesus fez uma oração e o Pai respondeu essa oração em voz alta. O Pai disse, eu te glorifiquei e te glorificarei mais ainda. A Bíblia diz que a multidão ficou assim, meu Deus, uma voz falou com ele. Será que foi um anjo? Então Deus fala pela última vez em voz audível, dizendo que iria glorificar seu filho. Por que eu estou falando desses três episódios? Porque, gente, eu sou pai. Você quer me ganhar? Não me dá presente, não me elogia. Faço coisa para os meus filhos. Então eu entendo perfeitamente o coração de Deus. A doideira de Deus, a loucura de Deus é o filho dele. Todo pai é assim, gente. Já viu o pai tirando foto dos filhos? O filho, a foto sai feia, mas o pai não está nem aí. Tira um milhão de foto do filho jogando bola, da filha no balé. Porque pai e mãe é louco com os filhos. E eu descubro isso. Você quer ganhar o coração de Deus? Seja louco por aquilo que Deus é louco. E a loucura de Deus é o filho dele. Um dia eu estava viajando, cheguei em casa. Quando eu chego em casa, que eu abro a porta, tinha um menino na sala da minha casa. Nunca tinha visto o menino, cabelinho caracolado, olhinho verde. E ele estava chupando um pirulito. Eu não vi mais ninguém. Pensei comigo e falei, ué, eu estou na minha casa, mas esse menino não é meu não. Eu tive dois, esse aqui está sobrando. Eu falei, quem é você? A resposta que ele me deu foi tão louca, que até hoje eu não sei o nome dele. Ele disse, eu sou amigo do seu filho. Eu falei, você é amigo do meu filho? Do Davi, meu filho? Sim. Eu fiquei tão abestalhado com a resposta dele, que eu falei assim, então vem aqui na geladeira. Eu levei ele na cozinha, abri a geladeira e falei assim, pode pegar o que você quiser. Inclusive o da net do Davi, pode pegar lá. Porque se você é amigo do meu filho, você tem o que você quiser comigo. Deus Pai é a mesma coisa. Tem muita gente querendo acesso a Deus. Sabe qual é o acesso a Deus? O filho de Deus. Se você virar para Deus e falar assim, e Deus, imagina Deus virando para você e falar assim, quem é você? Você fala assim, Senhor, eu sou amigo do seu filho. Deus vai falar assim, opa, você é amigo do meu menino? Do meu menino? Vem aqui comigo. Deus vai te levar na dispensa dele e ele vai dizer, pode pegar o que você quiser aqui, porque quem é amigo do meu filho tem tudo comigo. Então hoje, seja louco por Jesus. Deus o Pai é. Deus o Pai não tinha vergonha de assumir Jesus publicamente. Quem sabe você tem vergonha de falar publicamente de Jesus, de vestir uma camiseta, ou até mesmo de andar com uma Bíblia. Assuma Jesus hoje e comece a viver essa vida louca por ele. Deus abençoe cada pessoa que está me ouvindo e que hoje está entendendo. Que loucura é viver essa vida louca por ti. Que a gente possa te assumir publicamente Jesus, como Deus o Pai te assumiu. Que a gente viva essa paixão e que a gente espalhe ela pela nossa família e por todos que conhecemos. Em nome de Jesus. Se você curtiu essa palavra, aperta curtir aqui, assim, pra mim, muito obrigado. E também se inscreve no canal que nós vamos chegar em um milhão. Ativa o sininho que a gente tem vídeo todo dia. E manda esse vídeo pro povo curtir.